Olá, meus queridos! No vídeo que está vindo aqui, nós vamos ver a famosa questão da rede social, conversinha em rede social com uma pessoa que já trocou ideia. E agora? Eu fico com ciúmes? Não fico? Como que eu coloco essa questão? Qual é o jeito certo de falar com a outra pessoa sobre isso? Vamos acompanhar? E vamos então ao e-mail dele que diz assim Olá, boa tarde, André. Acompanho muito o seu trabalho aqui no YouTube. Para mim, você é meu mentor e gostaria muito que você, por gentileza, pudesse me ajudar. Minha história é o seguinte. Namoro uma garota já faz sete meses. Desse tempo pra cá, ela demonstra me amar muito. Demonstra também ser muito fiel a mim. Ela chegou até a um ponto de, por livre e espontânea vontade, de me dar total acesso à sua conta do Instagram, pra eu ficar de olho em tudo. Porém, no passado, quando ela era solteira, ela conversava com um cara. Um cara muito chato, cheio de segundas intenções. Eles até chegaram a trocar nudes. Claro, quando ela era solteira, antes de me conhecer. Até aí, ok, tudo bem. Mas o que me incomoda é que ela, minha namorada, minha namorada atualmente, ainda reage às publicações dele no Instagram. Sempre interagindo com ele, e ainda conversa com ele no chat, parece conversa normal, como se fossem apenas amigos. Eu vejo tudo, pois ela me dá total acesso. Um certo dia, eu estava com ela, e resolvi jogar uma indiretinha, por longe, pra ver se ela se tocava, de como eu não gosto da comunicação entre eles. Falei algumas coisinhas assim, por longe, e ela meio que se tocou. No dia seguinte, ela excluiu o contato dele no WhatsApp, e deixou de seguir no Instagram. Mas isso só durou alguns dias, pois vi que ele já estava novamente como amigo no Instagram, e ela já tinha adicionado ele novamente no WhatsApp. André, o que você acha disso? Eu não sei o que fazer. Fico incomodado pelo fato de eles dois já terem trocado nudes no passado, e hoje em dia, mesmo ela estando comigo, mostrando muita fidelidade, ainda fica com essa amizade com esse cara, que pra mim é estranho. Muito obrigado por ler, espero muito de coração que você me ajude, e abraços. Olha, meu querido, o seu caso é um caso onde existe um incômodo, e ele é plausível, esse incômodo. Porque existem casos de ciúmes e de inseguranças em relação à rede social, principalmente, onde aquela desconfiança, aquele incômodo que a pessoa está sentindo, não é plausível. É um incômodo muito mais interno do que por fatores externos. O fator externo, às vezes, é um fator que não tem nada a ver, mas como a pessoa tem algo dentro dela, aquele fator externo, que muitas vezes não tem nada a ver, acaba atingindo e pegando. Agora, no seu caso aqui, o fator externo, ele tem a ver, sim. Por quê? O que eu vejo, como que eu enxergo essa questão? Eu enxergo assim, gente, tem determinadas pessoas que a gente, talvez, a gente nunca tenha ficado com elas, mas nós, de repente, trocamos insinuações através das redes sociais com essa pessoa e, sim, nosso intuito e nosso desejo era ter ficado com essa pessoa e acabou não acontecendo. Mas as conversas podem até ter tomado uma conotação sexual a ponto até de trocar nudes. Bom, beleza, acabou não rolando, aí eu começo a namorar, a pessoa também está seguindo, por exemplo, ele também está seguindo a vida dele, mas a gente mantém um certo contato. Então, assim, de fato, é estranho? É. Eu não acho, assim, muito apropriado. Tem determinadas coisas que realmente não são apropriadas. Ah, então, mas ela me dá acesso a tudo, Instagram, eu vejo tudo. Sim, tudo bem. Você vê, você tem acesso a tudo, mas esse finalzinho da história aqui é que eu fiquei um pouco, um certo estranhamento. A situação em si já é estranha, como eu disse. Eu continuar mantendo contato com uma pessoa, com quem eu troquei nudes, e eu ficar mantendo contato, ficar mantendo conversinha, não dá muito certo. A não ser, é lógico, que isso foi uma coisa de, meu Deus, cinco anos atrás, e depois a gente acabou ficando amigo, por causa de amigos em comum, né? Eu tive outros namoradinhos, ela teve, ele teve outras namoradinhas, e a gente virou amigo, amigo mesmo. Então, aí seria um outro contexto. Aqui, do jeito que você está me falando, não é assim. Me parece que aqui é, olha, trocou nudes, eles queriam ficar, acabaram até trocando nudes, tal, beleza, acabou não rolando, mas eles mantiveram contato. Então, às vezes, quando a gente mantém certos contatinhos, que acabou não rolando, a gente trocou uma ideazinha, mas às vezes a pessoa sempre aparece lá para comentar um stories, ai, continua gato, ai, continua, sabe assim? Então, esses contatinhos, eles sempre são um perigo. Eu acho que esses contatinhos, não tem problema até você ter a pessoa lá. O problema é você corresponder, se comunicar, é brincar com fogo. Quantos são os casos que eu atendo, onde tudo começou com uma conversinha ingênua, e depois vai para bom dia, boa noite, depois é bom dia, boa tarde, boa noite, é relatar como foi o dia, e quando eu vejo eu estou conversando mais com essa pessoa do que com o meu namorado. E voltando ao meu raciocínio, o que me soa um pouco estranho é isso, de você ter jogado essa indireta, ela pescou a indireta, e ela, pum, exclui ele. Então, me parece, opa, pescou a indireta, achou que não era apropriado, excluiu. e depois adiciona de novo, tá no WhatsApp de novo. Então, isso me soou como, além da situação em si já ser um pouco inapropriada, mas essa situação aqui soou como estranha. Por que que essa pessoa exclui, depois adiciona de novo, volta a adicionar no WhatsApp, me parece uma coisa meio, né, onde eu tomo a decisão, o outro vem tirar a satisfação, por que que você me excluiu, por que que você... É, ou seja, meu querido, o seu pensamento, ele faz sentido de ser. O seu pensamento não é um pensamento paranoico. É por isso que tem determinadas coisas que a gente tem que saber se posicionar. Então, a gente tem que chegar e jogar a real com a pessoa. Escuta, tô percebendo isso aqui, tô percebendo essa situação e isso não tem me agradado nem um pouquinho. Então, assim, principalmente assim, ah, André, então eu não fiz certo de ter dado uma indireta? Não, não tá errado, não. Você resolveu ir pelo caminho onde eu não tô ali, meio que cobrando, eu meio que, sabe, dou uma camuflada no negócio, não mostro que eu tô aqui, ó, tô fazendo uma cobrança, tô colocando, a pessoa entende, só que agora volta a adicionar, então agora não é hora de indireta. mas também não é hora de barraco. Então, não é hora de quebrar pau. Não é mais, não cabe indireta, mas também não tem que ter barraco e quebrar pau. Tem que ter eu chegar e falar de boa com a pessoa. Olha, percebi essa situação aqui, isso aqui realmente me soou com estranheza, não curti e eu gostaria de ouvir o que você tem a me dizer sobre isso. E a gente tem que aprender a ouvir o que o outro tem a dizer. Quem fala primeiro perde. Ó, presta atenção, quem fala primeiro perde. Ah, André, como assim? Vou te dar um exemplo. Ano passado, fazendo um ano agora em janeiro, eu comecei a reforma aqui na minha casa, que graças a Deus já acabou, né? E aí, um dos profissionais, nem vou falar qual, um dos profissionais que veio aqui fazer um orçamento, né? Eu pensei, bom, esse profissional ele é muito bom, mas olha, eu tinha na ideia mais ou menos quanto que eu podia gastar naquela parte. O que ele pediu foi mais o que ele pediu do que eu achava que eu poderia gastar, que eu poderia, né, naquela naquela parte ali, o que que eu poderia dispor. Mas, eu também não queria perder ele. Então, eu pensei assim, bom, então, eu vou falar pra ele que eu vou pagar, vou jogar um valor aqui, aí eu vou falar pra ele, ó, o máximo que eu posso pagar é 4 mil, eu vou fazer isso, o máximo que eu posso pagar isso aqui é 4 mil. Só que antes de eu falar, eu ia falar, aí eu pensei, bom, deixa eu esperar, já que eu falei pra ele que, né, não, eu tenho que ver certinho por causa de gasto, por causa disso, vamos ver se ele vem e fala alguma outra coisa. Aí ele veio e ele falou, olha, então eu vou fazer assim, eu faço esse serviço, mas aquele outro ali pra você, tal, ao invés de dividir em duas partes como eu tinha falado, eu faço esses dois serviços num pacote por 3,5. Então, você tá vendo? quem fala primeiro perde. Se eu tivesse falado primeiro, ó, eu posso pagar no máximo 4 mil. Fechou. Ele tinha adorado, né, ele teria adorado. Por quê? Ele colocou 3,5 já ganhando em cima, não colocou 3,5 já ganhando. Se eu tivesse falado 4, ele falou, não, ele ia falar ainda, ah, tá bom, pode ser, vai, eu faço por 4. Tem determinadas coisas que quem fala primeiro perde. Aqui no seu caso e na sua história é isso. Ouça primeiro o que a pessoa tem a dizer. Eu chego, coloco a situação, não chego brigando, não chego falando, porque eu chego e só coloco. Aconteceu, ó, eu percebi isso, isso e isso aqui. Não me agradou, isso aqui tá me soando meio estranho, gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Só, é só. E ouça o que a pessoa tem a dizer. E a partir daí é que eu vou entendendo, me posicionando ou não entendo, né? Porque a pessoa pode falar e eu posso falar, não, não entendo, sinto muito, mas essa situação pra mim realmente continua não me agradando e eu continuo não entendendo porque que você quer manter esse cara e manter conversando, né? Então, ou eu posso entender. De repente a pessoa vem, explica tudo certinho, fala o que que é, o que não é, não sei o que, fala que você tem o acesso às conversas e você fala, ah, tá, não, não sabia desse detalhe. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.